E o Hemocentro precisa de doações de plasma para tratar pacientes que estão em estado grave com a Covid-19. A Andréia testou positivo para a Covid-19 em março e não teve sintomas graves. Depois de curada, ela descobriu que poderia ajudar outros pacientes infectados com o novo coronavírus, fazendo a doação de plasma. Como eu peguei no início, eu fui uma das primeiras do Estado, então estava aquele negócio meio assim, mulher não doa, doa. E aí eu fui atrás para saber e me falaram que mulheres que já engravidaram não podiam. Como é o meu caso, que eu nunca engravidei, aí eu fui insistir para tentar doar. Tive que passar por uma série de exames, tive que fazer o exame do PCR novamente e aí foi assim que eu consegui doar. Mas de início, na hora que me falaram, eu falei, gente, se eu posso ajudar alguém, eu quero. Desde o mês de maio, ela já doou três vezes e garante que todo o processo é muito simples. Não senti nada de dor, é um processo bem rápido, bem tranquilo. O médico fica ali acompanhando o processo para saber se a pessoa tem algum... Acontece alguma coisa assim, fraqueza, que às vezes pode acontecer se a pessoa não estiver alimentada bem. Mas graças a Deus eu consegui doar minha bolsa de 600 ml e as três vezes não tive a parada, nada. Assim, foi bem tranquilo mesmo. A doação do plasma convalescente é como se fosse uma doação de sangue normal. O sangue sai por esse acesso da paciente, doador, vai nessa máquina. Dentro dessa máquina nós temos uma centrífuga. Essa centrífuga, ela separa o plasma da hemácia, coloca o plasma nessa bolsa e devolve a hemácia para o mesmo doador pelo mesmo caminho. A doação faz parte de um projeto de pesquisa do Hemocentro que usa a infusão de plasma de pacientes curados da Covid-19 em pacientes que ainda estão com vírus. O objetivo é ajudar o sistema imunológico dessas pessoas a desenvolver também anticorpos contra a doença. As pessoas que já tiveram a doença, que já tiveram o Covid, que conseguiram vencer a doença, quer dizer, que eles se curaram de uma maneira saudável, de uma maneira tranquila, eles já têm formado no sangue, então, os anticorpos, que são as proteínas que conseguem combater o sangue. Então, o nosso objetivo é infundir numa pessoa que está grave, com dificuldade de vencer a doença, esses anticorpos já formados de uma pessoa que já conseguiu se curar, para poder ajudar o sistema imunológico nesse momento. Atualmente, o estoque de plasma do Hemocentro só tem 25 bolsas. Por isso, é importante que voluntários que já tiveram a Covid-19 e estão curados façam a doação. A gente precisa de mais doadores. Até o momento, a gente só tem 25 plasmas coletados, porque existe uma série de critérios que a gente precisa preencher. Então, nós precisamos que as pessoas que estejam aptas, que façam contato, seja pelo telefone, seja pelo e-mail, para a gente poder conseguir aumentar o número de doações e aumentar o número de pessoas que a gente consegue ajudar com esse plasma. Quem tiver interesse em doar, precisa ter entre 18 e 60 anos e pesar mais de 60 quilos. No caso de mulheres, não pode ter engravidado anteriormente. Os doadores também precisam apresentar o teste positivo para a Covid-19 e estar sem sintomas há mais de 14 dias. Os interessados podem entrar em contato com o Hemocentro pelo telefone 62-3201-4101.